Acontece, hoje, como tá todo mundo viajando só com uma mala de mão e uma mala de rodinha, pode acontecer de não ter espaço pra sua mala naqueles bagageiros em cima da sua cabeça. Queridos amigos invejáveis, sejam muito bem-vindos ao Não Morram de Inveja. Eu sou o Silvio Cavizchi e, antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, a curtir, compartilhar e ativar o sininho aí pra você receber os vídeos que são sempre terças e sextas-feiras. Queridos amigos invejáveis, vai uma dica na hora que você for entrar no avião, no aeroporto. Geralmente, as companhias aéreas, cada uma tem uma política, aquela coisa de botar o número no chão, de você entrar fileira 1, fileira 2, isso depende de companhia pra companhia. Mas o que que acontece? Hoje, como tá todo mundo viajando só com uma mala de mão e uma mala de rodinha, pode acontecer de não ter espaço pra sua mala naqueles bagageiros em cima da sua cabeça. Então, o que que você faz? Fica na fila ali e você vai entrar e vai conseguir guardar sua mala. Porque se você ficar perigo pra trás, sua mala vai ser despachada. E isso quer dizer que alguns lites importantes que você que tá levando com você, a mala pode ir pra baixo na barriga do agrônomo. Então, presta atenção, é muito rápido, fica um tempinho ali em pé, não vai morrer, né?